É quase dia, o sol está nascendo É logo cedo, vai amanhecer É madrugada, os olhos vão se abrindo É alvorada, sonhos pra viver Vamos acordar com os passarinhos Vamos acordar, crianças sorrindo Vamos acordar com flores se abrindo Juntos acordar o mundo É quase dia, o sol está nascendo É logo cedo, vai amanhecer É madrugada, os olhos vão se abrindo É alvorada, sonhos pra viver Vamos acordar com os passarinhos Vamos acordar, crianças sorrindo Vamos acordar com flores se abrindo Juntos acordar o mundo O sol do amanhecer é assim 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 Mãe, a linda do meu bem querer Leve o tempo até o anoitecer Quase a noite, quase a noite me fez esquecer Girou lenta pra te perceber Sua brisa me faz flutuar Sonhos vivos de se admirar Luzes brilham sem não mais parar Abra os olhos pra te ver chegar É quase dia, o sol está nascendo É logo cedo, vai amanhecer É madrugada, os olhos vão se abrindo É alvorada, sonhos pra viver Vamos acordar com os passarinhos Vamos acordar, crianças sorrindo Vamos acordar com flores se abrindo Juntos acordar o mundo O sol do amanhecer é assim O sol do amanhecer é assim O sol do amanhecer é assim O som do amanhecer é assim O som do amanhecer é assim O dia vem, os sonhos vêm também